E aí, casa! Quando a qual do seu lado É triste a gente querer O amor de uma mãe É lá tão picada É tudo no Zé de amargar É uma decepção Depois de acalmado Surgindo a separação E quando a qual do seu lado Fora do amor O que é que a vida tem? Faça-me um favor de me envolver Um milhão de coisas Todo mundo vai dizer Mas sem amor Sem amor não pode ser Não, senhor, é triste a gente querer O amor de uma mulher É lá tão picada É tudo no Zé de amargar É uma decepção Depois de acostumado Surgindo a separação E cada qual do seu lado Fora do amor O que é que a vida tem? Faça-me um favor De responder Um milhão de coisas Mas muita gente vai dizer Mas sem amor Sem amor não pode ser Não, senhor, é triste a gente querer O amor de uma mulher É lá tão picada É tudo no Zé de amargar É uma decepção Depois de acostumado Surgindo a separação E cada qual do seu lado Se você quiser